E aí galera que me acompanha na minha página em 9 Constituições Gerais Essa aqui é uma obra de um predomínio Alto do Jaraguá Uma abrinha aqui de 210 metros Estou executando Estamos na quarta etapa Que seria a etapa de impermeação de sapata E as três fiadas impermeabilizadas Por mais que você passa Você passa a impermeabilização na sapata Você acaba machucando O baldrame E ficam as partinhas brancas assim Aí ela passa essas três fiadas de arrecimento Impermeabilizadas Vamos com essa obra aqui Mais duas Em outra fase O pessoal está vendo um pouco de trabalho aí Férias privadas em todos Agora estamos começando a desmanchar o gabarito Estamos sem espaço Temos que colocar tudo aqui dentro Ferragem no canto Na parede amarrado lá no fundo Aqui é a frente da casa Essa aqui é a entrada Seria o lavabo Aqui é a entrada Que vai ser a fachada de vidro Essa aqui é a parte do escritório Essa altura o resto do vidro Três metros Temos aqui Que seria a área Onde está esse monte de areia Ali corredor Aqui sala De jantar Sala de estar Sala de jantar Sala de TV Ali a cozinha Esse espaço aqui Seria O A dispensa E a lavanderia ali no canto Isso aí galera Aqui ó A parte mais importante da obra Seria a área gourmet Ali ainda vai ter o churrasco E o lavabo aqui Outro Para a área de churrasqueira Pessoal Deixando tudo Ser um ponto de arranque Montei todas as colunas grandes Cortei e deixei de arranque Algumas partes Vai ser ferro Três oitavo Outra cinco dezesseis Estrivado Valeu galera Continuem me acompanhando Aqui ó Tá vendo Você acaba machucando o pé da parede Então essa parte Para não subir umidade Na parte de baixo Do tijolo Para cima Então eu impermeabilizo E faço Depois eu Eu faço o acabamento aqui Com Ainda vai mais uma impermeabilização Ainda nessas três fiadas Aí é contra respingo De chuva Lavar quintal Lavar casa Para não precisar Umidade de banheiro Para os cômodos Valeu Deixa eu ir lá Da frente lá Fechar o vídeo Esse aqui é o hall de entrada Galera Aí galera Tá aí a obra Valeu Continuem me acompanhando Aí que eu vou estar postando mais vídeo Forte abraço Até mais Muito mais Tchau